Olá, boa tarde. Hoje nós vamos contar uma historinha de dois vizinhos. O seu vizinho comprou um carro velho e pagou 42 mil reais. Aí todo dia você passava lá, olhava aquele carrinho velho. Um dia você chegou para o vizinho e falou assim, olha, eu quero comprar a metade do seu carro. Vamos fazer esse negócio? O vizinho, opa, vamos. 360 mil. Tudo bem, você vai lá, foi lá, assinou o contrato que você está comprando o carro, a metade do carro por 360 mil reais. Mas não era só isso. Lá no contrato, na cláusula, tinha uma cláusula que falava assim, se o vizinho desistir do carro, você é obrigado a comprar a outra metade. Ótimo, beleza. Passou um tempinho, o seu vizinho, que não é bocóiô nem nada, desistiu do carro. Desistiu do carro e exigiu que você cumprisse aquela cláusula. Você foi obrigado a comprar a outra metade. Só que não era mais 360 mil, era 820 mil reais. Então, presta atenção, o carro custou 42 mil reais, você pagou por uma metade de 360 e pela outra metade, 820. Um milhão e pouco. Que negócio de louco esse? Só um idiota faria. Sabe quem fez isso com você, comigo, com nós todos que pagamos impostos? A Petrobras. No caso, não foi um carro, foi a refinaria de petróleo de Passadena. E o vizinho é uma empresa belga. E o valor não foi um milhão e poucos de reais, mas um bilhão de dólares. Foi isso que a Petrobras fez. Quem que fez esse negócio? Quem que assinou essa compra maravilhosa? Atual presidente da Petrobras, Graça Foster. O atual diretor da BR Distribuidora, uma empresa da Petrobras. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, que hoje é secretário estadual na Bahia. E o atual governador da Bahia, o Jacques Wagner. Eles assinaram, todos eles, petistas e todos eles trabalhando em cargo público. E não foram só eles. Ainda teve mais. A competentíssima Dilma Rousseff também assinou essa maravilhosa transação. Aí agora, na semana passada, esta semana, quando a notícia veio a público através do jornal Estado de São Paulo, o que a presidente Dilma disse? Que ela não sabia. Tal qual o seu mestre, Lula, no episódio do Mensalão, Dilma também não sabia. Ela assinou essa compra e não sabia. Aí eu fico aqui me perguntando. Vocês perceberam que são quatro, mas Dilma, cinco. Será que dá formação de quadrilha? Não, não vai dar uma formação de quadrilha. Sabe por quê? Porque eles são do governo. Então, a gente tem que dar um conselho para os ladrões de galinha. Para com esse negócio de roubar shampoo, de roubar pinga, nada. Forma uma quadrilha, junta seus amigos, filie-se ao PT e roubem. Mas roubem muito, porque não é champuzinho que vai te fazer ficar cada vez mais alto num cargo público. Roube bilhões e bilhões de dólares. E depois, na hora que te pegarem, sabe que você não sabia? Voltamos amanhã com mais um comentário.